Fala, galera do Insta! Isso é porque o Brasil ainda é uma democracia jovem, né? Fazia tempo que eu não ouvi um Dick Purple em casa de bobeira, hein? Cara, no meu ver, tudo isso é fantasia e exagero da grande imprensa. Isso é conspiração dos chineses para prejudicar a economia global, né, galera? Pô, óbvio. Pô, mas se todo mundo contrair, a gente fica imune. Mas eu não sou grupo de risco. Só 3% morre. Só velho morre. Eu já era antissocial mesmo, né? Então pra mim é fácil quarentena morre. Ronaldinho Gaúcho que se deu bem, né? Famosos se protegem de coronavírus e ficam de quarentena! Nada que um bom banho de mar não resolva, né? Natureza, natureza. Contato com a natureza. Isso é quem resolve. Até água em excesso faz mal, galera. Crise é igual a oportunidade. É, mas eu sou movido a desafios, né? Isso é um desafio. Famosos alertam para a importância de Imagine all the people! O ser humano é um vírus, né? Pronto. Mas o pior vírus que existe é a corrupta. A romantização da quarentena é privilégio de classe, né? Por isso que eu vou ficar na rua. Você sabia que Shakespeare escreveu Ricardo III durante a quarentena? Mas eu tô mandando uns tweets bem legais também. É só uma gripe, galera. Basta ter fé, galera. Se você tiver... Cara... Isso é muito Black Mirror.